Começou o julgamento de Donald Trump, vamos lá. Trump, o criminoso, disse que seu destino é o destino dos Estados Unidos, olha só. É, Donald Trump se apresentou ao tribunal de Nova York hoje por supostamente comprar o silêncio de uma atriz pornô durante a campanha eleitoral de 2016. O caso é o primeiro julgamento penal de um ex-presidente dos Estados Unidos. O candidato do Partido Republicano para as eleições presidenciais desse ano saudou apoiadores que aguardavam ele na saída da Trump Tower e chegou por volta das nove e meia da manhã ao tribunal de Manhattan em Nova York, onde afirmou ser vítima de uma perseguição política. Ele falou, isso é um ataque aos Estados Unidos e é por isso que estou muito orgulhoso de estar aqui. Ele que tem 77 anos não respondeu perguntas dos jornalistas nessa chegada. Ele declarou, isso é um ataque contra o nosso país e é um país que está falhando. Trump é acusado de falsificar registros financeiros pouco antes de ser eleito em 2016 para encobrir um suposto encontro sexual com a atriz Stormy Daniels, atriz de filmes pornográficos. O caso pode levá-lo à cadeia, mas as chances de prisão são bastante baixas. É, né, acho que não. E ele disse que isso é apenas um plano dos democratas radicais e tal. Olha aqui, nós voltamos a um assunto de algum modo que já falamos hoje. Esse senhor incentivou a invasão do Capitólio. Esse senhor incentivou um golpe de Estado. Esse senhor incentivou a violência. E vale o bem, Nilarissa, ele é candidato. Ele é. E pode ganhar. E ganhando, preste atenção, ganhando, ele pode simplesmente extinguir os processos. Porque aí alguns bananas aqui no Brasil, alguns tontos aqui no Brasil, falam, Ah, que bom que no Brasil não tem justiça eleitoral. Que mal que no Brasil tem justiça eleitoral. Nos Estados Unidos, sim, que é bom, não tem justiça eleitoral. Como é que é? Não ter justiça eleitoral lá permite que um delinquente se candidate à presidência. Não, aqui está... No Brasil nós já tivemos coisas horríveis. Mas pelo menos a lei parcialmente se encarrega de conter determinadas coisas. Está lá. Está sendo processado porque pagou para uma prostituta e um assessor dele disfarçou o pagamento, não sei o quê. Uma questão que eu diria, Larissa Valdebene, de menos. Não tem grande importância. Importante, sim, é que ele comandou praticamente a marcha ao Capitólio. Pessoas morreram. E ele continua lá. Candidato. As últimas pesquisas, tem uma pesquisa no New York Times dando empate com o Joe Biden, em diferença de um ponto em favor dele. Mas as coisas são muito complicadas. Embora a economia americana esteja vivendo um momento espetacular. Isso deixou de ter importância para extremistas. Quando você não tem instituições para conter a delinquência, isso pode acontecer. Aliás, me chegou agora um artigo aqui, mandaram, é inacreditável a quantidade de bobagens que se escreve justamente, falando justamente disso que eu estou dizendo. Não existe, diz o sujeito, não existe o crime que preveja, crime de liberdade de expressão e, portanto, para retirar páginas do ar. Não, mas o problema não é liberdade de expressão. O problema é golpe de Estado, é sedição, é servir a esse propósito. Não entender isso é não entender nada, inclusive sobre democracia. o problema é que é muito bom. O problema é que é que é muito bom. Obrigado.